Nós todos que conhecemos a mãe Detinha, sabíamos a responsabilidade dela com os povos tradicionais, com os povos de terreiro. Ela foi sempre atuante, ajudando, foi inclusive secretária municipal de Simões Filho, da Igualdade Racial, então tinha uma vasta experiência, nos magoou bastante. Recebi diversas ligações de órgãos internacionais do governo federal, presidente Lula, Janja, Rui Costa estava em agenda, ligou, Jacques Wagner, Otto, ministro das Justiças, Silvio, Flávio Dino, ministro dos Direitos Humanos, Silvio, Aniele, Margarete Menezes, todos entendendo a sensibilidade do momento. E as três teses, uma delas é a do território quilombola. e há uma expectativa de que esse caso não tenha relação direta com o território. Mas é uma tese. Mesmo não acontecendo, o problema existe. E nós já nos manifestamos com o INCRA para que a gente possa acelerar o processo de regularidade daquele terreno, daquele território. Não é só dele. Nós estamos falando de um conjunto de territórios quilombolas e indígenas que a gente precisa aproveitar. Ficamos seis anos, ao invés do governo passado ter enfrentado, dialogado, foi feito um acirramento. Foi muito ruim, porque agora nós vamos ter que retomar uma pacificação desse diálogo para que as decisões tomadas diante do governo federal não sejam jogadas só para que o presidente Lula resolva isso. É responsabilidade nossa. Então, mesmo possivelmente não acontecendo uma causa pelo território, nós entendemos que é um problema que temos que enfrentar. A outra tese é a tese da intolerância religiosa. E da mesma forma, ela era uma figura defensora dos povos de terreiro e há também, é tese, então não podemos confirmar ainda, que não seja essa causa. Mas mesmo não sendo a causa, a questão religiosa precisa ser enfrentada pela democracia. E uma terceira é a disputa de facções. Essa tem sido, na tese da Polícia Civil, uma da mais premente a que possa acontecer, também a tese. E se isso acontecer, da mesma forma, nós haveremos de debruçar sobre ela numa parceria integrativa com o governo federal, com a Polícia Federal. Por enquanto, no próprio dia do evento, na quinta-noite, eu estava em São Paulo com a BID, com a minha equipe, e de lá, quando soube, já determinei rigor na apuração, me reunindo na sexta. No sábado, pela manhã, eu fui diretamente à sede da Polícia Civil, reuni com a equipe, procurei entender, coloquei minha determinação. É claro que existem informações que nem a gente, o governador, tem a informação, porque é da inteligência, tem o sigilo, mas eu pedi uma certa celeridade, é claro que com responsabilidade, eu confio na Polícia Civil, confio no sistema nosso de investigação, coloquei na parte da manhã o secretário de Segurança Pública, a delegada-geral, a DPT, e na parte da tarde, ampliei essa reunião, trazendo aí a secretária de Igualdade Racial, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, fizemos contato com Brasília, e, na verdade, nós estamos na expectativa de que esse caso possa ser elucidado. Um caso puxa o outro. Nós também haveremos de, nessa semana, Rui, vou precisar da sua ajuda, porque, ou nessa, ou na próxima semana, essa semana o Lula viajou para a África, e muitos dos ministros estarão viajando com ele, por exemplo, o ministro Silvio, o ministro Danieli, então nós vamos ter que fazer uma reunião com o governo federal, porque também o caso de Binho, o filho de Dona Detinha, ela se encontra sob a responsabilidade do governo federal. E esses seis anos ficaram parados. Então nós não vamos pressionar o governo federal de uma forma irresponsável. Nós vamos sentar juntos para ver o que é que a nossa Polícia Civil, a Polícia do Estado, pode ajudar a gente a poder desvendar. Mas nós estamos debruçados com um sentimento muito forte ainda da perda da mãe Detinha. Cuidamos, cuidamos do cuidado e da responsabilidade que o Estado tem que ter com a proteção tanto ao filho, o Eliton, quanto aos netos que presenciaram a morte da sua avó. Então nós estamos com o sistema de inteligência e de segurança trabalhando muito fortemente. Obrigado.